E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Farming Simulator com o Dante e com o Luiz E aí Luiz, beleza? E aí galera, beleza? E aí Dante, beleza? E aí maluco, beleza? E galera, tamo começando aqui a colheita da soja, a safra 2011-2013, porque o jogo vai direto pro 2013 E já começamos pra falar a verdade, fizemos aqui os cortes, né? E vamos usar a case 2388, esse modelo aqui ele foi editado pelo Cazelato, acho que é Cazelato, né? O jeito certo de falar o nome dele, tá escrito aqui ó, se alguém quiser ver Cazelato Só que não tem pra download, tá? Ele só fez só pra nós jogar aqui, é um modelo mais fácil de usar ela Porque pra quem já baixou ela, já sabe como é complicado mexer nela, colocar ela pra colher e tal E ele deu uma simplificada lá nos scripts E é isso, e o New Holland aqui na bazuquinha E lá longe tá o FH do Dante Nós vai passar lá perto agora, daqui a pouco É Ontem nós vai passar lá Ligar ela aqui e vamos colher Você que sabe Colocar na câmera de dentro, como muitos pedem aí pra mim colher por dentro Vamos colher por dentro, já que a plataforma não é das grandes Ah, você que se vira aí atrás, moleque Nossa, eu tô colhendo com meia plataforma, é melhor colher por fora mesmo É, tô falando, as torturas só vem pra mim Pô, o caminhão do Dante tá tomado aqui Tem que dar ré nele Tem que dar ré, ó Tô lado, nem choveu o cara acha que vai atolar É Só se atolar no pó É, e galera, já deixa eu aproveitar aqui o Luiz falou Nós plantamos todos os campos, quase todos, né Faltou um, são quatro campos, né Faltou um só E nós achamos melhor começar a colher Porque amanhã, a previsão aqui do mapa Deixa eu mostrar Ó, amanhã a previsão é pra chuva Então Vamos supor que nós planta hoje aqui e tá com sol E quando for começar a colher tá chovendo Aí complica tudo Aí nós achamos melhor começar a colher agora que tá sol E quando começar a chover nós planta o último Se tiver necessidade Até porque o lançamento do farming vai ser semana que vem Na quinta-feira No dia 25 E hoje é quarta-feira Falta uma semana praticamente Daqui uma semana, uma hora dessa, nós tá na expectativa Acho que eu vou continuar aqui Galera Pode falar Essas falhas que estão aqui no canto É da plataforma da case Dependendo do jeito que você colhe Ela fica com falha bem no meio Mas agora nós já vamos começar a colher de um outro jeito aqui Que vai colher certinho Beleza Traz uma coca também Deixa eu mostrar aqui Galera, olha o chapéuzinho do 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 motorista Como que é que você chama, ô Dante É esse daí, ó Chapéuzão Estilozão Tampa Sombra do mundo Ah, galera Uma coisa também já que eu quero falar É, vocês já devem ter reparado Pra quem tá assistindo esse vídeo Eu acho É, vocês podem reparar aí Aqui em cima do vídeo É do lado do botão de se inscrever Que eu coloquei um banner É que agora eu já tô com parceria com uma network A Paramaker É, em breve eu já vou fazer um outro vídeo Já explicando certinho Como funciona a parceria Parceria não, contrato Porque é um negócio sério É um contrato de dois anos Eu não posso falar muito Porque não posso revelar muito sobre o contrato Mas Eu só quero dizer aí que é com a Paramaker Se eu lembrar também Eu vou deixar o link dela na descrição Pra quem quiser saber mais sobre ela Ou quiser fazer parceria Ela é brasileira Ela tá começando agora E é muito boa também Ela é do Felipe Neto Acho que vocês já devem conhecer o Felipe Neto O cara é famosão demais Ele fez propaganda dela Ele sugeriu ela E o Dennis Snyder também sugeriu ela Então vocês podem ter uma ideia De como ela é séria E recomendo aí Eu já entrei nela O pessoal é tudo atencioso O suporte dela é brasileiro Então se você tiver algum problema com o seu canal Vai ser brasileiro que vai te atender Ao contrário das outras Networks Que você vai ter que escrever em inglês Nessa daqui não Nessa daqui você pode até Falar a gíria Que os cara entende E é isso E vamos continuar colhendo aqui Agora em auto estilo Sei lá Pra onde que eu vou aqui Acho que eu vou Vim aqui pra essas curvas loucas Aqui do Luiz Não Do sua Depois vai ser na do Dante Mas por enquanto vai ser as curvas loucas Do Luiz Vocês já podem ver aí de longe Como que o cara fez as curvas Eu tô colhendo meio loucão aqui galera Porque Eu tenho que gravar Tô gravando agora né Mas eu tenho que gravar e editar esse vídeo ainda Pra colocar na quinta-feira Se você estiver assistindo na quinta-feira Que deu tudo certo Se não Não Aí também eu já Tenho que falar Que eu tô usando um programa novo Aqui pra gravar Não é o Freps galera É o DX Story Eu não sei falar certinho Mas alguém aí já deve conhecer Então a qualidade Não sei se vai ficar a mesma Mas com o tempo Nós arruma E quem sabe também Eu volto com o Freps Eu não sei Só tô testando É o primeiro vídeo ainda Galera Nós plantamos Dois talhões de soja E dois talhões de trigo Aí também Eu tô cheio de assunto Tipo Todos os vídeos Eu tenho muito assunto Pra falar É Tipo Não adianta eu querer falar De arma nova Aqui no Farming Arma nova do Combat Arms Aqui no Farming Não adianta Eu falar de Caminhão novo No Falar de caminhão novo No Combat Arms Então eu tenho que esperar Pra mim gravar Pra mim falar sobre o assunto E já que Tamo no Farming Eu quero avisar aí vocês Que o Farming 2013 Ele bateu os recordes De venda Da Giants E Antes de lançar Ele já Vendeu 200 mil cópias Só pra vocês Terem uma noção Antes de lançar Ele já vendeu Mais do que o 2011 Até hoje Antes de lançar Imagina depois que lançar E ele tá em primeiro No top 100 De jogos mais vendidos Ou mais procurados Eu não sei direito Mas ele tá em primeiro Tá na frente até do FIFA 13 FIFA é muito Muito mais conhecido Que o Farming E tá atrás do Farming Senão que A geração Farming Simulator Tá crescendo E agradecer aí A todos que tão comprando Deixar agora Os convidados Falar um pouco Oi Farming 15? Vixi Eu sei lá Nem lançou 2003 ainda Vai lançar o Kim Quem sabe né Daqui a uns tempos Até lá eu já Já vou tá colhendo Na vida real Já vou ter que trabalhar Eu quero né Mas fazer o que Se ninguém me chama Tipo o meu tio Ele chama eu pra Ir trabalhar lá na Na colheita do trigo Ele fala assim Ah Murilo Quando começar a colher aqui Eu vou ligar pra você E pra você vir Aí quando eu vou lá Na casa dele Já acabou Já de colher Ele fala assim Ué mas por que você não veio Dá vontade de falar Ué porque você não ligou Dá mó raiva Né Você fica tipo Ele fala assim Daí você chega em casa Já quase fica sentado Na beira do telefone Esperando ele ligar Aí eu não ligo Aí quando você vai lá E fala Ué mas por que você não veio Eu acredito que tem um trator Aqui na beirada Deixa eu ver onde que tá Aqui ó O Luiz passando aqui atrás Luiz tá com complicações Para acompanhar a colheita Da ira Ah eu também quero Para quem fala assim Tipo Um jeito de todo mundo Que comprou o jogo Jogar Não ficar de fora E em breve aí Nós vai publicar aí Achar um jeito De todo mundo jogar Porque Eu sei que o pessoal aí Tá se esforçando Para comprar Para não ter o jogo Pirata e tal Até para jogar online Mas é complicado Na hora de achar Alguém para jogar Porque É difícil mesmo De achar Eu sei que é Porque quando eu comecei Era difícil Até eu conseguir Alguém para jogar Demorou E Mas não se assustem aí Que acho que Todo mundo dessa vez Vai conseguir jogar Multiplayer Depende Se tá do meu lado O que eu tava colhendo Você tá de que lado Você tá do lado De baixo Deixa eu olhar Aqui no PDA Ah sim Não Sei lá Quem fez isso daí Eu nem colhi Ontem aí Eu tô indo pra aí Não sei se vai pegar ainda No vídeo Porque eu não sei Quanto tempo de vídeo Que deu Ah e também pessoal Eu tinha dito no vídeo anterior Que eu ia sortear Meu farming 2011 Mas infelizmente Não vai ter como Eu queria até sortear Porque Vai ser como se eu Jogasse ele fora Porque eu não vou mais Jogar nele E não custava nada Eu pegar e Sortear pra alguém aí Que assiste meus vídeos Mas infelizmente Não vai ter como Porque Eu perdi Minha conta Que tá o jogo Original Tipo depois que eu instalei Ele Vai fazer um ano Eu nunca mais entrei Na minha conta A conta que tem um serial E não sei o que Que deu lá Que não dá mais pra entrar E pior que eu tinha A senha E o login salvo Aqui Então não é problema De errar a senha E tal É Que não dá pra entrar mesmo Acho que eles desativaram Porque eu fiquei muito tempo Sem entrar Então não vai ter como Eu sortear Mas Eu vou ver E se eu começar a trabalhar Galera Eu vou tentar começar A trabalhar de verdade Mesmo Aí eu vou juntar Uma graninha Eu vou sortear Alguns jogos aí Mais pra frente Da Steam Pra vocês Principalmente Eu acho que eu vou começar Pelo farming né Já que é o jogo Que vocês mais assistem Aí Você já vai ter o seu Ué Você já tem né Pra falar a verdade Não Mas eu vou sortear O farming Por enquanto Eu vou sortear O Mario Bros Oh fi É jogo violento Mano Dá mó susto É hora que aquela Tartaruga aparece Fih Pior que Slender Slender galera Eu joguei uma vez Pra quem pergunta Eu joguei uma vez E nunca mais quero jogar Ok Então nem pede Gameplay de Slender Porque Eu não quero mais jogar Cadê o João Nossa É acabei de ver Aqui no pedestre Nossa Tá lá do outro lado Aham Perto aqui do centro Espera aí Eu vou chegar aqui Nessa pontinha Já vou voltar Pra ir aí Pra suas curvas Mas acho que não vai dar tempo Galera Eu vou pausar o vídeo Aqui rapidão Só pra mim Ver quanto tempo Que deu de vídeo E já volto Voltando aqui Então pessoal Já deu 15 minutos Já de vídeo E vou encerrar aqui Então galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de dar o joinha Adicionar aos favoritos E se inscrever no meu canal pessoal E até o próximo vídeo Falou Fui Tudo de bom Falou